Oi pessoal, eu estou aqui com a Guta e a gente está aqui com as nossas bonecas American Girl. A minha é a Julie, a minha é a Bela, a dela é da coleção My American Girl e a dela é da Be Forever. A minha tem cabelo gigante e a dela curtir. A minha está com essa roupinha, que é uma blusinha azul, que é de lã e ela é muito gostosa. Eu tenho vontade de ficar abraçando ela toda hora por causa dessa blusa. A minha está com uma legging cinza, esse arquinho roxo e essa botinha mega fofa, que tem uns pingentinhos pendurados, flocos de neve. E a minha está com um headband super bonito, que você pode pegar a cor que mais aparece no vestido ou na roupa da sua boneca. É um vestido muito bonito, que eu adorei muito, e um colar lindo e uma pulseira e essa botinha aqui. Gente, uma dica bem boa, a boneca dela está com um headband, que a gente fez de lumbando. Que é aquela pulseirinha que todo mundo faz, fazia, né? Ou faz. A da minha é verde água, rosa e roxo. E tem duas estrelinhas, uma azul e uma rosa. A minha, vocês já viram. É amarelo, roxo e rosa, com duas estrelinhas. Gente, e fica sua boneca, fica muito estilosa com isso aqui. A primeira roupa que eu vou mostrar é a roupa que veio com a boneca da grupo, da coleção. E claro que todo mundo já conhece. Que é a roupa da My American Girl. Essa blusinha rosa, muito fofinha, com florzinha, coração, borboleta, de manguinha curta. Essa botinha, muito lindinha, com uma borboletinha e é marrom. E essa saia cinza, com esse lacinho rosa. E essa é um vestido muito bonito, que eu gosto muito, com essa faixa pra ela. É muito larga, mas daí a gente dá uma mão. E essa bolsinha. Gente, a minha Bisa que fez essa roupinha. Então, obrigada, a Bisa é um beijo. Ela fez várias roupinhas pra minha mulher. A gente vai trocar e já volta. Gente, a Julie ficou assim, com essa roupinha casual. Não é muito empriquitada, mas dá um charme. Essa botinha aqui linda, marrom, com uma borboletinha. A sainha que eu mostrei. A blusinha. E o cabelo bem lisinho com essa trança. É uma roupinha que dá pra você ir pro shopping, pra ir pra uma casa de uma amiga também ficar muito charmosa. Você pode passear, fazer várias coisas. E a da rua. A Bela tá com uma roupa mais formal, que dá pra ir numa faixa de aniversário, no jantar com a família, e é mais feminina. Mais arrumada. E tem essa bota, esse vestido bem rosinha, super bonito, com a faixa, e essa bolsinha aqui. Acho que essa bolsinha é uma fofura. E as próximas roupas que a gente vai usar são as roupas da década. A da Guta é dos anos 60 e a minha é dos anos 70. Paz e amor. A gente vai vestir elas e já volta. Ah, pera. A minha também vai usar esse headband dos anos 70, que vai ficar super hippie. E? Oi, eu tô usando uma roupa dos anos 60, com estampas misturadas. E você pode ver que eu usei essa bota em vários looks, porque combina com muitas roupas. E ela é dos anos 60. Rock and roll. Rock and roll. Então, a minha já é da década de 70. Ó. Ela tá usando esse headband. Que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Olha. Fica muito legal. O cabelo dela ainda tá solto. Agora eu vou tirar o headband. Ela tá com esse casaquinho. De tricô. Que é um colete. Essa blusa do país e amor. Símbolo da paz. Esse colar. Essa calça boca de sino. Que aqui tem umas florzinhas. E esse sapatinho vermelho. Vocês vão ver que também esse sapatinho vai aparecer em vários looks. E eu adoro essa roupinha. Paz e amor. E essa foi a roupinha que ela veio. Agora, a roupinha que a gente vai usar é a Guta. Pega a sua roupinha e eu pego a minha. Natação. Eu vou usar uma roupa de tênis. Agora o tema é esporte. Eu vou usar uma roupa de natal. No caso, a natal. Que a filha dela fez natal. Ó. Mostra. Colocar a maiô aqui. Fica assim. E com uns dois chinelinhos. Gente, esse maiô também foi minha visa que fez. Então ela fez muitas roupinhas e vai aparecer mais roupinha ainda. E essa também ela já fez. É. Essa também foi ela que fez. Tem esse tênis na roupa de tênis. A minha adora lilás. Então combina super. E a minha adora vermelha. Então também combina. É lindo esse tênis. Tem até meinha. Eu adoro essa meinha, gente. Tem. Essa saia roda. Gente, a minha ficou assim. Bem bonitinha. Com essa raquete. Da Mary Tunger. Esse tênis mega fofo com meinha. É um tênis roxo. Essa saia rodada. De frega. E essa blusinha. Roxinha. Com o símbolo U. Que quer dizer Universidade American Girl. Tem essa. Tem essa faixinha. E essa pulseirinha. Gente, tem a bola também do tênis. Só que eu esqueci no meu quarto, tá? Então, aqui tá a roupa de natação. Com um maiô muito bonito. E com um chinelinho. Minha brisa fez um maiô. Tem um óculos, só que eu esqueci. No meu quarto. Essa roupa também serve pra ir na praia. Muito bem. Gente, hoje eu e a Guta, a gente foi na praia e levou as bonecas. Então, ao longo do vídeo vai aparecer uma foto das bonecas na praia, tá? Duas, né? É. E agora a gente vai mostrar o próximo look. Olha só. A minha vai usar esse pijaminha. A minha vai usar esse pijaminha. E a minha vai usar esse. E já já a gente volta com esse look. A minha boneca tá com esse pijaminha assim. Que tem essa pantufinha. De coraçãozinho rosa. E como ela é friorenta, eu botei ela com a meinha. Pra ela não passar frio. Ela tá também com o cabelo solto. Com a mesma trancinha. Tá com esses shorts. Que ele é daqueles tecidos de roupão, sabe? E é de oncinha. E essa blusinha, que aqui tem um tutu. E um coração desenhado. Eu adoro essa roupinha. A minha tá com um roupão. E uma camisola por baixo. Muito bonita, listradinha. E com uma pantufa. E tudo isso é um conjunto. Gente, eu tenho esse conjunto faz bastante tempo. Isso aí. E eu tenho esse ano passado. Esse ano. Agora a gente vai mostrar qual a gente vai usar na próxima sessão. Esse tem tudo a ver com a escola. É. Eu vou usar esse casetinho de escola. E esse macacão. E como tá chegando a faça de Nina, eu vou colocar um vestido de faça de Nina e um sapatênis vermelho. E não. Voltamos lá. Pra finalizar, o look da minha filha é esse. É um look que ela vai pra escola várias vezes. Aquela botinha de novo. Esse macacão de estrelinha com uma fita vermelha. Esse casaquinho amarelo com umas listras vermelhas. E essa pulseirinha bem fofinha. E ela usa o cabelo solto mesmo. Com aquela pincel. E ela leva o gatinho dela várias vezes junto. A minha tá com o look da faça de Nina. Com um vestido de rosas. E uma piranha pra segurar o cabelo. E um sapatênis. E ela é muito... E a minha visa fez esse vestido também. Gente, esse foi o último look. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. Se inscrevam no canal. E se gostaram da participação da Guta, coloquem nos comentários. Ah, e outra coisa. Botem nos comentários o look que vocês mais gostaram. Tchau! 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 Tchau!